Música Quando a LAF voltou a vencer no estadual Série Ouro, e olha que foram dois resultados positivos, seis pontos, pronto, parou tudo. É que a equipe Real Academia abandonou o campeonato. Resultado, o time de Lajado só volta a entrar em quadra em partida oficial, dia 28, contra Bento Gonçalves, fora de casa. Eu acho que é uma parada, né, é sempre prejudicial, não só pra nós, mas pra todo mundo, até a nível de motivação, a gente vem num bom momento, nós, o pessoal todo aí das outras equipes também, uns vão parar menos, uns mais, né, mas a questão da federação também, acho que tá se estruturando em relação a alguns problemas já vinham, né, de outros anos também, tem que... Que tentar entender um pouquinho também, ajudar também no nosso sentido, não só criticar, e a gente, cabe a gente administrar aqui, é melhor, é claro, que a gente estivesse jogando, mas a gente vai, tá trabalhando aí com o pessoal da diretoria aí pra ver se a gente não consegue fazer alguns, um jogo pelo menos. São cerca de 20 dias parados, até lá, treine mais treino, mas pra não perder o ritmo, a direção já pensa em amistosos. E a gente tá buscando alternativas pra fazer algum amistoso, o Lacerda pretende dispensar os jogadores desse fim de semana, mas no próximo fim de semana, na sexta-feira, dia 20, a gente tem a ideia de fazer um amistoso. Nós estamos procurando um adversário que seja de perto, que esteja disputando a prata, né, uma boa qualificação, e pra isso a gente tá pensando muito na STF de Teotônio, e a gente tem um bom relacionamento com o Cristiano e o pessoal lá, o presidente. Eu e o Alex estamos tratando desse assunto aí, quero ver se conseguimos pro dia 20, que é uma sexta-feira, à noite, aqui na Univates, fazer esse amistoso. Prejudicar um pouco esse daqui, o outro dali, o que eu acho, assim, que os ditos menores, né, como a gente se inclui nisso aí, tem que torcer pra que a gente, quando chega no mata-mata, quem chegar no mata-mata aí, das equipes menores, não aconteça isso, de a gente jogar numa quinta e num sábado, como aconteceu ano passado com o Atlântico. Aí sim, pesa bastante pra nossa equipe as chances de uma classificação, quando os ditos superiores ou grandes, a gente é prejudicado, porque o jogo numa quinta e num sábado, um desgaste físico é muito grande e emocional também. Obrigado.